Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Olá, aqui é o Pastor Valdeci Júnior, servo do Senhor Jesus e seu irmão em Cristo. Essa é a Rádio Novo Tempo que toca a voz da esperança e este é o programa Reavivados por Sua Palavra que objetiva levar você à leitura, ao entendimento e à aplicação do conteúdo das Sagradas Escrituras Bíblicas na sua vida. Pode ser que você esteja ouvindo esse áudio fora da Rádio Novo Tempo e está tudo ótimo mas se esse for o caso, eu incentivo você a instalar o aplicativo da Rádio Novo Tempo no seu celular e a passar a ser um ouvinte da Rádio Novo Tempo, está certo? Olha só, a nossa leitura bíblica de hoje tem um lamento por tiro. Comentaristas cristãos, desde o início, viram naquela descrição do rei de tiro uma descrição velada de Lúcifer. E aqui, através dessa figura, relatada em Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 19 nós aprendemos sobre a origem do mal. Veja bem, amigo ouvinte, se Deus é eterno, conforme nos relata o Salmo 45, verso 6 na versão ao meio da Revista Corrigida e também você pode ver Salmo 90, verso 2 se Deus é eterno e se pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus como está em Hebreus capítulo 11, verso 2 compreendemos que houve um tempo em que existia somente a família celeste em perfeita harmonia e amor havia um poderoso anjo a quem chamamos de Lúcifer a ele Deus conferira capacidade e posição muito especiais mas ele começou a usar mal o seu livre-arbítrio por possuir tão alta glória e posição sobre os outros anjos ele se achava melhor que eles e foi expulso o grande dragão Satanás o sedutor de todo o mundo atirado para a terra e com ele os seus anjos como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versos 4 e 7 a 9 é isso sabe qual é o preço da sua liberdade? é de acordo com o valor de quem ou do que você escolhe servir assim é o desfecho desta batalha universal meu querido amigo ouvinte Satanás tentando provar que servir a Deus não é bom e Deus tentando conquistar suas criaturas ao melhor caminho que é servi-lo a guerra consiste em conquistar a nossa escolha individual você me entende? mas no trono do viver só pode haver um senhor a quem você entregará a sua vontade e é aí que eu lhe pergunto quanto vale a sua liberdade? você ouviu reavivados por sua palavra com o pastor Valdeci Júnior O que euooo? ope